E aí, fala galera veneza, já tem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez Eu tenho aqui pra vocês uma possível nova série, só basta vocês aceitarem essa série aqui no canal Então se vocês já querem que essa série continue, comenta a hashtag Continua, se você quer um salve, comenta a hashtag salve E se você já deixou o like nesse vídeo, comenta a hashtag like, que é muito importante Então todo mundo deixando seu like aí, vamos bater uma meta de 500 likes nesse vídeo, mano Eu quero ver todo mundo deixando seu like e todo mundo se inscrevendo agora no canal E marcando o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo que venha a acontecer aqui E é nóis, fechou? O que é que é essa nova série, Jota? É uma série que eu vou tá aqui com personagens e a gente vai ter rolando umas batalhas aí Tipo, hoje é Larissa Manoela x Giovanna Chaves no desafio do funk, tá? O que é o desafio do funk? A gente vai simplesmente fingir que vai matar... Nossa senhora, tô morrendo Vai matar os players aí cantando alguma música, sei lá Vai inventar alguma coisa no meio do vídeo relacionando a funk quando vão matar os players E no final, em três partidas, quem matar mais vai ganhar E hoje eu tô aqui com a pessoa fazendo a Giovanna Chaves, que é ele O delícia do rolê, ele, Caldebson E aí, Caldebson? E aí? E aí? Como vai? Olha, olha, olha Giovanna Chaves, eu tô de cabelo preso, tá menina? Tudo bom? Não, mano Hoje você não tava apanhado Foi três Bom, só pra deixar bem claro aqui no meio do vídeo que eu vou ganhar já Vou deixar bem A piada do vídeo já, gente, tá beleza? Bom, gente, o canal do Caldeb vai estar aí na descrição Basta lá, se inscreve no canal dele, todo mundo se inscreve lá É nóis, ó Mister Caldeb, tá? É o nome do canal do gordinho aí Vamos entrar aqui nas partidas E a gente já volta Beleza, voltamos aqui, mano Começou as partidas Meu Deus, meninas Pera, tô com dúvida É pra fazer o que mesmo? Matar, mano Matar e cantar um funk Canta um funk, Caldeb, vai Eu desafio do funk Peraí, eu tenho que matar Ó, e aí nos comentários que vai decidir quem canta melhor, hein? Não se acredita Lá, você vai no mano É o Giovanna Chaves E aí? Aí Mano, é Giovanna, velho Tenho certeza É, né Eu não vou falar nada Porque é, né Beleza, gente Né Vamos deixar A cruz do Caldeb na vida real É, é Ó, ó, ó O que, o que, o que, o que Tá aí, gordinho, papocão Vai, toma Opa, vai, toma Ó, olha a explosão Caldeb no mal real Vai, vai, simbora Mano, vai matar a flechinha Vaza Vai, vai, mata Ó, mano Ai Nos vai ajudar o cara Opa, manquinho Já Ih, rapaz Tô na frente, hein Se eu matar esse cara Eu já ganho uma partida, hein? Onde é que você tá com aquilo, mano? Não Eu não tô com nenhuma aqui Eu tô falando que É Se eu matar esse cara Pelo menos Eu já fico com aquilo, entendeu? Claro Eu tô na vantagem Mata Mata ele que eu acho muito difícil O garoto está chegando Ó O JN O JN vai morrer Olha o combão Mano, eu tô muito lagado Mata, mata aí O líquido De vida O JN fica Quando o cara é cagado O cara é cagado O cara é cagado O cara é cagado Doitinho Mano, eu quero cocô Mano, eu quero cocô De vida Ai, eu vou morrer Tô vendo alguém matando aqui Ai, tô pegando fogo, bicho Ai, não tem uma água, caldeiro Mano, cara tá aparecendo Cara tá aparecendo Já pode, velho Eu não tenho água, velho Não tenho água Eu morrei Duas quilo, hein Duas quilo, hein Duas quilo, hein Duas quilo, hein Opa, se como é que tu fala Ai, que lindo Meu coração Eu não aguento Uma coisa dessa O que? Ai, o negócio Que eu recebi aqui Tá, gelo Eita, desculpa Esqueci que a gente tava gravando É, dá lá ver É um amor Meu, tô Gente, senão Ai Ai Que é isso, filho Você tá bem? Tô não, mano Tô bem, não É, vai ser Galera, é porque vocês não tão na visão Ó, vou matar um, hein Mais outro, hein Ó, tem um cara aqui, né Hum Cadê o JN? Cadê o JN? O JN é muito lixo, velho Ele fica lá em cima Não, eu joguei Eu joguei dele porque o cara tá me matando na flecha Aí eu joguei pra cima e vou matar ele Vem aqui, ó Ah Ah, entendi Morreu Olha o JN morrendo Olha, vai Eu tô com duas kills, velho Eu tô com duas kills, velho Que é isso, velho Que é isso, velho Meu Deus, velho Vai falar que ela é mentira Mano Ó, o cara vai vir Caldepe, vou morrer Foge Morra Foge Pois é E aí, VIP Os VIP daqui, gente A maioria é tudo hack Tá só pra acostar Ah Mano do céu Meu Deus Ai, eu vou morrer com o tempinho Tô muito tênis Eu vou ter que... Ai, o cara tá aqui, né? Eita E o Mauro E o Mauro? E o Mauro? Que é o meu mesmo tempo Na edição Tá ligado? É, e sai Galera, o JN não edita o vídeo Não, mané O que ele, pra vocês não sabem Ele faz assim Caldepe, edita o meu vídeo Ele me manda E tipo, galera Ele é negra Ele é cheio direito Eu quero esse vídeo Pra daqui a 5 minutos Bora É, tipo assim É o NASA, tá ligado? Aqui na internet da NASA Eu mando o vídeo Pro Caldepe Em 2 segundos Ele tá editando em 4 segundos Ele me manda em 2 segundos Mano, daqui a pouco Daqui a pouco Quando ele terminar esse vídeo Ele me manda E assim Caldepe, edita o vídeo E grava o outro comigo Ao mesmo tempo Não, você vai gravar o outro comigo É, mano Porque eu tô adiantando o vídeo Mas ele tá não, Caldepe Esse não Ainda bem que eu tenho 2 minutos Ui, ó o Rico aí, ó Rico é rico, hein, véi Esses Rico aí, mano Você é muito rico, Caldepe Você tá ligado, né? Tá com a 10K? Eu? Hein? Tô com 1, agora 1 Hum Você sabe, né, já? Não O menino ficou com 0 Eu tô com meio Choro É choro, né? É choro É hack É muito hack Vamos ver, vamos ver Liner, Liner Cadê o Liner? Vamos ver Você morreu, foi também? Voltou à toa Eu tô ganhando Bem massiva, você viu, né, já? 2 kills, assim, na frente Eu tô com 1, eu tô com 1 2 a 1 Se eu matar mais Ah, então essa é a parte decisiva, então, no caso É, isso aí Vamos pra decisiva, gente Vamos pra decisiva, vou nem cortar, mano, isso aqui Oh, cara Eu matei um YouTube Ih, também nem vou cortar Ih, nesse mapa, hein? Esse mapa é tenso aí Ih, ai, não, eu tô com 2 A galera só puxa Relaxa Vamos lá Aqui, ó, ó, ó Vou pegar aqui Và, ó, ó, ou, ó Já bota isso aqui Deu equipe isso aqui Música Não fez nada disso que eu tô falando Bah, tem que cerrarar, tem que cerrarar Tem que cerrarar, tem que cerrarar Já ka-par Ou, Family Fe Ortic dove aqui nesse canal, por favor é o desculpa isso aí é não fala nunca é isso aí galera isso é feio tem um cara aqui tem um cara aqui ó tem um cara também aqui tem um matei matei o que é isso matei opa o culpado 3x2 em roly matei outro viu 3x3 você não matou você não matou não eu tô vendo nem chato eu morri parabéns eu não batei um e morri meu cara o cara quer roubar ele tá ao vivo ao vivinho ao vivo a sua da 32 é um eu vou ganhar isso aqui mesmo mano então ela representa tá ligado representa e tá sentado o louco o louco falou o que é isso aqui demônio morreu olha esse cara juro aí a morrer troxa mas não ganha esse foi o vídeo para assistir o curtir essa nova série comenta também se vocês querem nos próximos vídeos aí se você quiser que a série continue comenta aí as batalhas que podem ter mano e heróis compartilha suas redes sociais como também ninguém se vocês querem que a gente batalha e tipo de desafio que a gente batalha e também e aí galera valeu falhou e fui galera acessar meu canal acessar meu canal